Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos iniciar mais uma live. Vamos aguardar o pessoal chegar aqui. Para a gente dar início a mais uma live, vamos ver como é que está o áudio aqui. Pessoal, tá? Dá mais uma live. Mais. Fazer uma paisagem. Uma paisagem. É isso aí pessoal, vamos aguardar. Vou aguardar mais um pouco aqui, o qual já vem chegando aí para a gente começar. Vou fazer mais uma pintura, uma aula hoje. Tchau. 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 É isso aí, né? Vamos começar. Amém. Amém. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer o desenho, né? Como que eu tenho carvões aqui, ó. Carvãozinho, barrinha de carvão, né? E aí tem esse carvãozinho comum, que é um carvão de churrasco, tá, pessoal? É de uma fatiada nele, passei na faca e lixei ele, deixei mais fechadinho. Plus igual, tá? Então vamos, primeira coisa, nós vamos fazer aqui a linha do horizonte. Linha do horizonte não, né? Linha do horizonte é mais aqui, né? Mais baixa, mais... Nós vamos marcar aqui, nós vamos fazer uma estrada, tá bom? Eu vou marcar aqui, vou fazer uma... A linha aqui onde finaliza a estrada é mais baixa. A paisagem mais baixa, né? Maroca Rodrigues, bom dia, turma das... É... Intanças. Bom dia, professor. Bom dia, Maroca. Seja bem-vindo. Jorge Fernandes. Olá, Márcio. Vamos que vamos. Já estou aqui esperando suas pinceladas. Obrigado, Jorge. Sejam bem-vindos aí, tá bom? Todo mundo aí, Maroca, o Jorge aí, todo mundo que tá online aí, pessoal. Pra dar um joinha, comentem aí se tá bom o áudio, como é que tá tudo certinho aí, tá bom? Nós vamos iniciar aqui nossa live, né? Tá bom? E aqui vai ser um caminho, tá? É como se fosse mais uma curva aqui, né? E aqui, vamos fazer um bambu, tá, pra ficar bacana. Tá legal. E aqui, quem tá online... Jorge Fernandes, pra mim, tá ótimo o áudio, então tá bom, pessoal. O áudio tá no bom aí. Vamos dar início... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tá aqui, ó. Vamos lá. Mais alta, né? Aqui. Fazer uma montanha. Uma montanha aqui. Basicamente é isso aí. Desenho mais simples. Porém, vai ficar bonito. Aqui é o seguinte. Marca aqui. Vou colocar poucas cores. Aqui vai ter uma vegetação, né? Depois nós vamos puxar galhos. Então eu não vou caprichar muito não. Só marcar o espaço aqui. Vamos fazer um bambu. Aqui vai ter... Caminhozinho. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai... Vamos abrir mais assim. Uma vegetaçãozinha aqui. Vai afinando até sumir. A gente pode fazer um pouquinho de barranco, tá bom? Fica bonito. Barranco, né? Boca um pouco. Basicamente é isso aí. Vamos pôr mais uma... Sobrepondo, né? Para dar uma profundidade. Basicamente é isso aí. Então agora eu vou colocar... Cores aqui na paleta, né? Jorge Fernandes, Maria Goretti, Ambrose Alvin. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Goretti. Seja bem-vindo a mais uma live. Pessoal, nós vamos trabalhar novamente com tinta acrílica, tá? Estou trabalhando ultimamente aí com tinta acrílica com uma frequência quase direto aí, né? Estou fazendo com tinta acrílica aí. Não que eu não goste do óleo, né? Eu gosto dos dois, mas é... Tem muita tinta acrílica, viu, gente? Eu comprei aqui... Eu comprei um monte de tinta aí de... Por exemplo, esses potezinhos aqui que eu uso, ó. Ó. 250 ml, então eu, por exemplo, desse verde aqui eu coloquei uma caixa, comprei duas, três caixas. Cada caixa aí vem, nem lembro, vem uma caixinha, vem uns 12 desse aqui, então... Comprei tudo de caixa. Então, eu tenho tinta aqui, ó. Já tem mais de anos aí que eu comprei tinta. Comprei uma quantia boa. Eu comprei direto da fábrica, né? Pelo CNPJ da empresa aí, consegui um preço bem bom. Inclusive, eu até andei vendendo aí tudo aí, bastante tinta, mas agora... Tá acabando a tinta, né? Tá acabando não, tem muito ainda. Então, como eu tenho muita tinta acrílica, tem muita tinta acrílica, que eu tô fazendo bastante pinturas aí ultimamente com acrílico, né? Vamos lá. Vou colocar poucas cores, tá? Aê, Janeguitz. Janeguitz. Bom dia, professor. É uma paisagem. Que bom. Obrigado. Madalena Pinheiro. Bom dia a mais. Tudo bem? É a Madalena Pinheiro. Seja bem-vindo, Madalena Pinheiro. Obrigado pela audiência aí, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal. Trabalhar com poucas cores, tá? O amarelo, né? Aqui eu tenho violeta. Fiz de pãe, né? Vou pegar um azul bem escuro ali. Da Prússia, né? Azul da Prússia, a gente consegue fazer um tom bem... No primeiro plano aí, da... Bem escuro, né? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho agora de azul. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Azul da Prússia. Hoje, pessoal, pra fazer o escuro, eu não vou usar o magenta. Eu vou colocar aqui. Eu tenho o vermelho da China, tá? Tem um vermelho escuro também. A gente consegue fazer um... Bem bacana. Às vezes eu exagero na tinta, viu? Eu tenho mania de colocar muita tinta. Às vezes nem usa tudo isso aí, né? Vou colocar o mídium acrílico, tá, gente? Só aqui, ó. Vídeo acrílico, ele dá uma retardada na secagem da tinta, né? Madalena Pinheiro, sou de Nova Andradinha, amiga da sua mãe. Opa, que legal. Nova Andradinha, né? Na cidade. Bacana, Madalena. Ah, sim. Agora eu tô lembrado da Madalena. Não era vizinha nossa lá? Madalena. Madalena é vizinha da... Morou vizinha da gente ali, né? A gente morou vizinho de vocês, hein? Por você, né? Então, vamos lá. E aí, Madalena, como é que tá aí? Tudo beleza aí, por aí? Vou tirar o excesso do carvão. A pintura é o seguinte. Às vezes, eu gosto de começar no céu. Às vezes... De repente, pra não ficar naquela mesma... Mesmo costume ali, às vezes eu gosto de começar pelo primeiro plano, tá? Às vezes eu enjoo de ficar só pintando de uma forma, então eu gosto de mudar. Então, hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos pegar uns pincéis maiores aqui. Hoje eu vou trabalhar... Vamos começar pelos planos próximos aí, tá? Aqui é o seguinte. O que nós vamos fazer... Começar a preencher aqui, ó... Primeiro plano, tá? Vamos pegar um azul da Prússia. O vermelho da Prússia com o vermelho daqui, né? Bem azulado, né? O que eu faço, então? Vou jogar um pouquinho de amarelo, tá? Não fica muito azulado também. Bem bom. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos lá. Madalena, tudo bem, né, Madalena? Que bom, então, né? Tudo beleza aí, né? Vamos lá. Vou começar aqui com pinceladas cruzadas, gente, ó. Tomata de X, né? Vamos pegar agora aqui, ó. Depois mistura. Amarelo. Vermelho. Vamos pegar aqui no primeiro plano. Vamos... Marcar aqui. Gramado, né? Vou pegar mais amarelo ali, ó. Mistura. Vou... Pra fazer... Pincelar aqui, ó. Parte do gramado, né? Vamos ver o gramado, né? Mesma coisa, tá? Marca. E lá das curtinhas, ó. Eu pego o amarelo puro, porque o pincel já tá sujo, ó. A própria sujeira do pincel ali, ó. Escurece o amarelo, né? Tem que limpar o pincel, tá? Pode observar que eu limpo pouco o pincel, tá? Às vezes eu vou apertando a cor do pincel. Não sei quando eu vou trabalhar depois no céu, alguma coisa assim. Vai bem, né? Eu não tenho vegetação, eu gosto de aproveitar. Eu já aproveito esse tom aqui mais sujo. Tem o... O pincel aqui do... Puro. Um pouquinho se tem lá. E aí? Fechando... Meio assim... Com formas, né? Com uma forma pra não ficar aquele fundo muito chapadão. Eu gosto que fica meio... Aparecendo já... Já vai dando... Eu gosto de deixar assim... Já dando forma, né? Não é porque o fundo é escuro, eu deixo tudo escuro. Então eu já gosto de... Eu já deixando meio... Dando forma. E a gente já vai tendo um... Uma visão... De como tá ficando, né? Basicamente isso aí, ó. O primeiro plano, gente, já tá pronto, tá? Deixa eu ver quem que é, ó. Tudo bom, graças a Deus. Nair Janeguitz. Oi, Márcio. Tínhamos terras aí em São José, perto de Toledo. Você conhece? São José das Palmeiras? Conheço. Conheço sim, indo pra Santa Helena aqui de Toledo, né? Eu vou sempre pra Santa Helena. Tem parente da minha esposa lá. Então a gente passa ali. Pertinho aqui de Toledo, né? São José das Palmeiras. Isso sim. Agora, gente, o que eu vou fazer? Agora nós vamos trabalhar no plano mais próximo ali. Vamos pegar azul. Vou pro outro plano ali. Vou pular, tá? Pedi. Azul. Vermelho. Azul vermelho, a gente cria um magenta, né? Eu cria um meio roxinho aqui. Vou colocar um pouquinho de branco, né? De amarelo. Mais amarelo. Mais vermelho. Vamos trabalhando aí essa parte. Vegetação aqui. Vamos. Boas no fundo, né? Fechando. Nada. E... E... Pelo. Pequeno. Pequeno. Levamente alaranjado. um pincelzão grande aqui, depois eu pego um pincelzinho menor vou pegar mais o rostinho Mais ou menos aí, né? Bom, agora nós vamos trabalhar na parte mais distante ainda. Isso. Uma montanha mais longe, né? Vou pegar aqui, ó. Vermelho. Bem clarinho. Mais claro, tá linda. Claro ainda, hein? Um montanha mais distante ali, né? A gente consegue aí... Dar uma profundidade bem bacana, né? Agora a gente pode aproveitar esse tom mais acinzentado aqui, ó. Vou pegar o pincel, tá? Agora eu vou limpar, porque eu vou trabalhar na parte clara do céu. Vou pegar um branquinho. Amarelo. Vermelho. Mais quente, né? Quente. Trabalhando a parte do céu. Tem um cinza irritado, né? Mais neutro, né? Mais neutro, né? Vamos trabalhar... Bom... Temos um fundo aqui na parte do céu, né? Vamos trabalhar agora na parte de Maciel. bom trabalho mestre, obrigado de Maciel vamos pra vou tomar uma água aqui vamos ver como é que está a música ali o volume tá bom, não está atrapalhando e aí pessoal, está gostando? vou baixar um pouquinho a música na baixa um do sol então é isso aí gente vamos agora trabalhar na parte da trabalhar na parte de do caminho vou pegar um pincel menorzinho agora vou trabalhar no caminho aqui acho que é bom tá bom a música pessoal? eu baixei só um pouquinho não sei se está bom agora está muito baixo não cobriu minha voz para vocês escutarem bem aqui muito baixa vou deixar agora aqui ver se ficou bom a altura um pouquinho mais está bom muito baixo a melhor música eu achei que estava atrapalhando vocês e agora deixa eu estar aqui agora aqui vai para baixo ficou bom vamos lá gente lembra que eu ensinei lá para fazer caminho né naquela aula de mistura de cores geralmente as cores são bem frias eu gosto de usar um pouco mais frio depois a gente usa uma luz mais quente então aqui se eu pegar aqui vermelho vermelho vou acrescentar aqui branco fica vermelho e branco vai ficar rosa né e aí eu coloco um pouquinho de amarelo fica mais salmão eu pego um pouquinho de azul como tem esse tom acinzentado eu já uso ele mesmo vou deixar assim bem frio tá eu pinto nesse sentido aqui o sentido do caminho com essas pinceladas aqui dá uma sensação de movimento na pintura né então conduz o olhar do espectador para dentro da obra tá por isso que é muito importante tá nesse sentido bom até aqui eu usei esse tom né fiz aqui ó agora daqui em diante eu vou acrescentar mais branco um pouquinho mais claro um pouquinho mais azul um pouquinho mais claro tá pra gente uma profundidade um pouquinho um pouquinho mais claro tá um pouquinho mais claro tá bom só aqui ó mas forte um pouquinho mais forte Tá bom. Maria Corete Ambrose falou que o som está ótimo. Então, tá bom. Vamos lá. Aqui nós fizemos a parte do caminho, né? Então, o caminho é mais ou menos isso aí, tá? A forma que pinta o caminho. Jorge Fernandes, muito bom, Marcio. Difícil não gostar da sua arte. Muito perfeito. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí. É, tem muito pra aprender ainda, né? Eu sempre... A gente sempre tem que aprender. Está no caminho, né? Então, eu vou pegar esses tons aqui agora. Pode ver que são quatro cores aí, ó. Estou usando praticamente quatro cores, tá? Estou mostrando pra vocês aí que dá pra pintar, hein? Pintando poucas cores. Não tem necessidade de ter muita... Cuidado por muitas cores, né? Eu vou... Cuidado por ter muitas cores, né? Tepalhando essa parte Um pouquinho mais claro Conforme vai distanciando Claro aqui né Bom, agora eu vou pegar um pouco de O vermelho O vermelho Amarelo Amarelo Mais um pouco de azul Vou pegar e fazer o seguinte Vou marcar aqui Vai ter Dá uma claiadinha Vai ser um Caminho né Bom, basicamente gente A gente, basicamente aí Já fizemos toda a parte do fundo Agora nós vamos começar a trabalhar com acabamento Maria Goretti Ambrosio Vou pintar um canavial Será que ficará bom se eu fizer um fundo escuro Como fez para o bambuzal Com certeza Geralmente tem que Não sei se você vai olhar de uma fotografia Alguma coisa Mas geralmente ele é Bem fechado né E onde que é fechado ali Fica bem escuro né A não ser que é um Canavial mais ralo Mas geralmente Tem que escurecer E vai clareando né Aos poucos Isso aí mesmo Vamos lá gente Vamos lá gente Vamos começar agora com O céu né Para trabalhar no céu Acrílico é bom que seca rápido né E essa tela aqui Eu passei um gesso acrílico nela Parece que ela absorve mais ainda Uma camada de gesso né Deixei um pouquinho texturada Ana Faria Professor Eu quero mostrar uma pintura aqui Pintura sua que eu fiz Como eu posso mostrar para você ver Dá para dar a sua opinião Maria Goretti Ah tudo bem Manda para mim no Meu Instagram Eu estou sem o Instagram Viu gente Se não poderia ser pelo Instagram Eu não estou conseguindo acessar Eu tinha aquele autenticador Do Google lá E eu formatei meu aparelho celular E eu não consigo mais Eu mandei um e-mail para o Facebook Para ver se Eu vou tirar esse autenticador Se não eu não consigo acessar Mas aqui Na descrição da live aqui Vai ver que tem um grupo do WhatsApp ali Deixa eu ver se está aqui Vou até mandar o link aqui para vocês Deixa eu ver aqui Tem um grupo do WhatsApp Ele pode Ali tem meu número né Já manda direto para mim Entra no grupo e já manda direto Deixa eu ver aqui É o primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto grupo tá pessoal O quinto link aqui na descrição Tem um grupo do WhatsApp ali Que você pode mandar mensagem Tá bom Aí você manda mensagem para mim E manda ali Quem quiser entrar no grupo Tá pessoal Entra ali Deixa eu ver como é que está o grupo aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir um negócio aqui É isso aí pessoal Só um minutinho tá Um que está até parado Vê gente Mandar um bom de Tá bom pessoal Clique no No grupo do WhatsApp aí No link Vamos mandar no chat aqui Para vocês aqui Tá bom Eu mandei o link ali Do grupo Só clicar ali E entrar no grupo Quem quiser entrar no grupo Ali Eu vou estar olhando Vamos lá Tranquilo Né Bom Agora nós vamos trabalhar Na parte do céu Vou entrar com Outra camada de tinta aqui Vamos começar agora A pintar o céu Tá bom Vamos lá Vou pegar um pouquinho De amarelo Com branco Um pouquinho Um pouquinho de vermelho Tá bem Alaranjadinho assim Faz parte desse grupo Que estamos na família Da arte também Ah sim Na família da arte também Mas quiser mandar direto Para mim no particular Pessoal Tá bom Assim Sinceramente Assim pessoal Quase não tenho tempo Viu Para ficar Assim Para entrar no grupo Que é muita coisa Para mim Eu faço muita coisa Vocês não tem noção Do tanto de coisa Que eu faço Gente Então É Mesmo assim Ainda eu tiro um tempo Para estar Levando aula Para vocês Né Tudo Mas é Aí as vezes Eu entro ali Não consigo acompanhar Muito ali Né Mas quando eu tiver Qualquer dúvida Gente Manda direto Direto para mim Ali Tá E as vezes Se eu não responder Manda de novo Porque as vezes Eu acabo É que as vezes Eu fico o dia inteiro Pessoal É Tipo assim É uma coisa Outra ali É e-mail Né Um monte de coisa E as vezes Chega a noite Eu estou cansado Mas é Mas eu sempre Sempre eu estou Respondendo Tá Eu vou pôr um pouquinho Mais de azul Aqui E essa foto Também Pessoal Se você estiver De repente Hospedada Na internet No Instagram Ou algum lugar De vocês Só manda o link Ali para mim Qualquer coisa Manda o link No chat Ali eu consigo ver Tá Pode colocar No Google Drive Não sei se vocês Conhecem o Google Drive Sabe mexer Vocês hospedam Lá e mandam o link Ali ó Se quiser mandar Eu já vejo Agora Aproveita aí Consigo Ajudar Já né E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Quando é bem forte né? Música E eu não deixo. Tome um pouquinho brevemente amarelo, sem muito detalhe. Jorge Fernandes, qual a vantagem da camada de gesso? Eu gosto de passar o gesso com o pincel, eu dou uma diluída nele, porque a tela fica meio áspera, porque é o seguinte, a tela tem que ter uma coisa que a gente fala dente, né? O que é dente? Dente é aquela porosidade, se a tela for muito lisa, a tinta não fica fixada, ela fica meio deslizando, você não consegue trabalhar bem na pintura, ela fica correndo, por exemplo, se você passar uma tinta acrílica semibrilha numa tela, funciona para você pintar também, só que a desvantagem é que ela é muito brilhosa, então a tinta fica escorregando, sabe? Quando fica parecendo muito risco. Então ela não fica muito, não consegue fixar a pintura, né? Então o gesso acrílico ele dá aquela porosidade, principalmente na hora que você vai jogar aqueles empastes, a tinta grossa, você passa o pincel esfregando assim, né? A gente fala de, como que é o nome? Eu falei até na aula que eu ensinei ali para vocês de mistura de cor, fugiu da memória agora, mas você passa assim o pincel esfregando, então você raspa em cima da textura e fica aquela textura como se fosse, principalmente na vegetação, como se fosse uma porosidade, dá uma textura parecendo natural, entendeu? na grama, uma coisa assim. Antônio Matos, seja bem vindo Antônio Matos, tá bom pessoal? Então é isso aí, essa é a vantagem do gesso, tá? Ele dá uma certa porosidade, que é bem bom para trabalhar. Só que o gesso meu aqui, eu mesmo faço o meu gesso, tá pessoal? Então às vezes ele absorveu muita tinta, porque faltou eu colocar um pouquinho de cola mais nele, mas depois como é acrílico, né? Não tem necessidade assim de, se fosse no óleo eu já queria que dá um, esperar secar, dá outra, é claro, aqui também é de duas de mão, né? Mas o acrílico seca bem rápido, dá vantagem. Então é isso aí. Vou pegar uns pincéis pequenos agora, gente, para eu começar a fazer detalhe, tá? Vamos lá. Eu vou dar uma repintada ali na parte da montanha, e aí se ele fica, se a pintura ficar um pouquinho mais molhada, assim, úmida, é melhor para a gente trabalhar, tá? Deixar bem clarinho. É isso aí, tá gente? A primeira coisa a gente tem que definir o lado de luz, né? O acrílico, gente, é na hora que ele seca, ele escurece um pouco, tá? E deixado mais claro aqui, ele secou, já ficou bem escuro aqui. Vou fazer um... Passar esse pincel com um tom mais azuladinho, de forma que a atenção é para dar uma clareada, tá? Agora que eu vou jogar o tom mais claro de luz. O lado direito da montanha vai ter que ser mais claro, tá? Então eu vou pegar um pouquinho mais escuro aqui. Vou pegar até um pincelzinho menor agora. Aqui, ó. E trabalhando. Vamos lá. E... Estou trabalhando na parte de montanha, né? Basicamente aí... Fica mais irregular aqui essa linha. Fica... Muito dividido, porque... Tudo que é mais distante, né? A gente não consegue enxergar essa linha da divisão. Tem que ser mais desfocada. Simular um... Um pouquinho distante, só pinceladas, tá, gente? Agora feito isso, né? O que nós vamos fazer? Pegar essa mesma mistura aqui, ó. Pegar um pouquinho de vermelho, tá, gente? Opa! Muito forte, hein? Um pouquinho, né? Pegar com espátula. Eu gosto de usar espátula, tá, gente? De azul. Vamos ver quem tá aqui. De Marcial Pintor. Professor, vou enviar o link do meu Face pra você avaliar meu trabalho. Pode mandar, sim. Pode mandar que eu avalio lá, tá bom? Francisco Helena. Bom dia a todos. Está ficando deslumbrante sua paisagem. Parabéns, professor. Lete Gomes. Boa tarde desde Espanha. Lete Gomes tá na Espanha, né? Bacana. Obrigado pela audiência aí, todo mundo, tá? E Maciel. A maioria eu pintei com tintas de parede e bisnaga xadrez. Ah, que bacana. Então vamos ver esse tom aqui. Ele vai ficar bacana pra gente iluminar. Eu vou dar uma... Um pouquinho de... Uma coisa bem... A gente tem que ir testando ali, gente, pra ver como é que fica, tá? Quando a tinta tá molhada, você vai misturando, vai conseguindo mais numa... Deixar mais suave, né? Pra num acrílico, pessoal. O acrílico, ele... Seca muito rápido, tá? É diferente. Tá mais raspado, assim. Nós jogamos um... Um pouquinho. Nós vamos fazer... Parte de... Né? Mistura aí. Azuladinho. Parte de luz, né? Estamos dando... Claro pra... Meio... Ális, né? Mas... É distante, que tá bem longe, né? Gente. É isso aí, gente. Bem... Bem suave, tá? Sem muito, assim... Detalhe, porque tá longe, tá bom? E... Fátima Carreira. Bom dia, professor. Está ficando lindo. Obrigado, Fátima, pela audiência, tá? É isso aí, gente. Então, agora, nós vamos acrescentar, ó... Nessa mesma mistura, ó... De amarelo, tá? Ficou levemente esverdeado, assim. Isso aqui é um verde mais acinzentado, que nem um... Cliquei lá na mistura de cores pra vocês. Vê aqui como é que tá. Tem alguns tons mais queimados aqui. Azuladinho, com vermelho. Ficamos branquinho. Celo. Nessas misturas, nós vamos... Trabalhando toda a parte da montanha, né? Tô trabalhando nessa parte ali. Jorge Fernandes. Antônio Maria Gonçalves de Souza. Bom dia para todos. Obrigado, Antônio Maria... Gonçalves, né? Obrigado aí pela audiência. Aqui, gente, então. Ó. Vou pegar um tom mais... Azuladinho. Vermelho, né? Tô mais picado pro roxo. Vou pegar um pouco de sustento pra dar um... Leve e meio. Ah, bem de leve, tá? Quintinho. Trabalhando na... A vegetação mais distante, né? Eu gosto de ficar... Ratinhos assim, ó. Já divide uma montanha da outra, né? Peça. Peladinhas assim, bem curtas, né? Vamos... Trabalhando aqui. Então... Agora nós vamos fazer um tom mais... Tadinho assim. Perfeito. Usa, né? A gente vai pegar... Vai ficar, gente. Bele com a... Tadinho... 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 dar uns pincelando aqui por cima pegar um pouco mais clarinho umas aí a gente esse tom mais claro depois de fora um pouquinho mais de amarelo, como está mais próximo vamos jogar um pãozinho mais quente um pouquinho de vermelho um pouquinho mais de amarelo vamos jogar um pouco mais vamos jogar um pouco mais claro os verdes são mais acinzentados ele veio de muito gosto de pegar esse pincel aqui um efeito bacana mais ou menos aqui não é mais indefinido porque está mais distante agora nós vamos começar a trabalhar no plano mais próximo ali depois a gente precisar de algum detalhezinho depois a gente volta aqui de novo corrigindo vamos já para os outros planos a gente volta ali Jorge Fernandes está essa paisagem está aparecendo com uma que tem aqui na Chapada Diamantina na Bahia bacana parecido aí Chapada Diamantina só conheço pela TV pessoalmente não conheço muito bonito só pela TV só pela TV e gente nós vamos agora e 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 Eu vou pegar um pouco, né? Eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco. E as peladas, né? Vinho. Olha, não. Agora eu vou começar a fazer as cores mais claras Eu gosto de jogar agora bastante tinta Variável Vamos lá Um pincel menor É bem grossa Para alçar bem a luz Estou trabalhando Sempre jogando um pouquinho de vermelho Deixando queimadinho Falei né gente Nessa aqui Eu falo para vocês Agora nessa parte Nessa etapa A gente usa esse pasto que eu falo Tinta mais grossa Para alçar sem deixar bem Columoso E vai dar um impacto visual Para a gente Para ficar bonito né Deixar atraente Mas Contraste né Mas Aquele impacto Aquela A vida tem que estar Tem uma parte bem Colocada aí Para a gente Pegue essa Cura né Basicamente é isso aí Eu vou pegar agora Esse Aqui Esse Colocar uma tinta Mais Rosa né Carregar a tinta Ouro Ouro Baixo A gente Pegue Ouro Ouro Com Ouro Ouro Queimado Ouro 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 Teimo Basicamente é isso aí né, começa com um tom mais escuro, vamos jogando um tom mais claro, é a mesma coisa nessa outra parte ali, é a mesma coisa, vamos lá né gente? Tô trabalhando aqui nas partes, maior sombra né, mais azuladinho, que eu vou fazer pra vocês mais, pois mais, pura né? Bom, nós trabalhamos já nessa parte, no formato aqui nos bambuna, nós vamos trabalhar mais no caminho né? Então vamos lá gente, vamos continuar com a nossa pintura né, agora nós vamos trabalhar no caminho, só um minutinho tá pessoal? Eu vou no banho rapidão, já volto. Tá ali gente tá? Tchau. 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 É isso aí, né? Vamos continuar aqui? Bom, que agora nós temos que ver os detalhezinhos, bastante detalhe, né? Vamos lá! Depois eu vou pegar um pincel menor e trabalhar no caminho. Então aqui, ó. A linha de vermelho, né? A pele mais branca. Um pincel pequeno, né? Aqui, ó. Note que tem uma parte que pega toda a luz, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou marcar que ela vem aqui. Mais ou menos aqui. Deixar essa parte mais clara. Olha aí! A gente, Janaguitz, essa paisagem me dá muita paz. Obrigado Fica bonito né A paisagem ela transmite Essa sensação de paz né gente Colocar um pouquinho mais de branco gente Clarinho E de azulzinho E um pouquinho tá E aí Vou acrescentar um pouquinho mais Vou misturar aqui Vou pegar Vou trabalhar aqui né Vamos trabalhar Detalhes né Do caminho Talizinho Vou pegar aqui O que é isso? Estão trabalhando para nós, um pouco mais misturado aqui, nessas cores aqui nós vamos trabalhar na parte de detalhezinho né gente? O que é isso? Começamos a fazer bastante detalhezinho aí, movimento né? Começamos a fazer bastante detalhezinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos trabalhar na parte de furecer ali né? O que eu falei para vocês ali. Vou pegar aqui um vermelho, um pouquinho mais verde, ó. A gente consegue um tom E Uma escurecidinha bem no pé Do barranco Puro Também a mesma coisa, tá gente? Vinho Trabalhando a parte de pus, né? Hum Bom Vamos Um tom mais claro aqui Luminar a paisagem Um tom mais claro aqui Um tom mais claro aqui Um tom mais claro aqui Amém. 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 Mais frio, né? Que a gente fala. É o outro que você consegue. É o melhor pra esse. Amém. Um tom mais frio. Amém. 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 Amém, né, gente? Para aqui, ó. Amém. Trabalhando aos poucos, né? A paisagem... Bacana, né? Agora, gente, dado um tom forte, um... Tudo isso. Claro, nas pontas, ó. Um pouquinho devagar, tá? Para não carregar muito. Mesma coisa, gente. Uma coisa aqui nas pontas. Uma coisa aqui nas pontas. Uma coisa aqui nas pontas. Um pouquinho... um 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 batendo um 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 o um 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 detalhezinhos eu vou pegar um 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 Vamos pegar aqui, ó, o vermelho aqui, o pelo, vindo esse pele aqui, amarelinho, a ponta da espátula aqui de pico-mídeo, é bem fininho, tá, pegar o pincelzinho, o filete, tá, o filete, pegar de baixo pra cima, vou pegar aqui agora e fazer isso, puro, né, uma coisa que tem, ó, pica-mídeo, pica-mídeo, vou pegar um pouquinho mais de amarelo com pele, o brilho, vamos esclar aqui, pegando a parte de cima, partes que tem uma intensidade maior de 2, gente, ó, a parte de cima, claro, né, faz isso aqui e, pega esse pincel aqui assim, faz isso aqui, e, olha, uma borrada não tem problema, é, a parte de cima, detalhando, agora vamos, pegar, novamente aqui na, E Pegar esse mesmo tom Jogar por cima Vai sobrepor, tá? No caso aqui Vai sobre o bambu Então vai ter que Jogar Sobrepor o bambu Sobrepor Uma coisa, tá? Sobrepor Sobrepor Baixo Muito claro Esse tom, né? Diminuir Ele apagou, viu? Ele apagava Agora nós vamos fazer Aquela luz bem intensa Que fica bonita Que a gente faz, né? Vamos trabalhar com essa luz mais intensa aí Pegar aqui Tela e branco, tá? Branco Branco Verdade, eu Isso aí, né? Pegar esse Claro, tá? Vamos mais claro Vamos trabalhar aqui Aqui Minado, tá, gente? Faz no bambu, ó Colocar muita tinta Vamos mais intensa, né? Vamos lá Muitos tipos, né? Pegar Mais claro aqui Vamos lá O ponto de luz, né gente? Tá, carregou um pouco a luz, né? Vai, gente? Faz assim. Pessoal, né? Bom. Temos alguns pontos de luz, agora nós vamos fazer pontos de luz no caminho, pele também assim com esse tom mais alaranjadinho, vou pegar um pincel pequeno nada, né? luz E adressa-lhe. 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 E adressa-lhe.